O carro novo, passando na sua rua, ovos caídos, sendo encerrados, diretamente da grande ação de grandes, diretamente da grande ação de grandes, é o lado, milha, fora de casa, estivemos, atenção, o carro novo, passando na sua rua, é o início do início, é carro novo, passando na sua rua, o 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 carro novo, passando na sua rua, ovos caídos, Tchau, tchau. 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 Tchau.